Não te darei flores, não te darei Elas murcham, elas morrem Não te darei presentes, não te darei Pois envelhecem e se desbotam Não te darei bombons, não te darei Eles acabam, eles derretem Não te darei festas, não te darei Elas terminam, elas choram Elas se vão Dartei finalmente os beijos meus Deixarei que esses lábios sejam meus Sejam teus Esses embalam Esses secam Mas esses ficam Não te darei bichinhos, não te darei Pois eles querem, eles comem Não te darei papéis, não te darei Esses rasgam, esses borram Não te darei discos, não Eles repetem, eles arranham Não te darei casacos, não te darei Nem essas coisas que te resguardam E que se vão Não te darei 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 Mas esse volta Mas esse volta Esse volta Esse volta Esse volta Esse volta Não te darei Não te darei Não te darei Não te darei Não te darei